É, amiguinho, está na hora de você saber de que maneira eu fiz os vídeos. Inclusive no último vídeo, o terceiro, já ficou bem claro isso, porque eu fiz ele de uma maneira extremamente escrota e simples de entender. É uma simples edição de áudio, meus amigos. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo, exatamente como que eu gravei. Amor! O Francisco Cuoco comendo kiwi O Francisco Cuoco comendo kiwi Entendeu? Não é difícil. Não é nem um pouco difícil. No segundo vídeo, já foi um pouco mais complicado. Eu tinha... a minha mulher estava atrás da câmera. E eu gravei exatamente assim. Tem um ator comendo uma fruta na novela. Não, né? Não tem problema. Tá bom. Agora é isso. Francisco Cuoco comendo kiwi Sabe quem que eu vi comendo kiwi? Francisco Cuoco. Um, dois, três, vamos lá. Sabe quem que eu vi comendo kiwi? Francisco Cuoco. Bom, muito obrigado por dar em atenção a esse que vos fala. Nós só precisamos agradecer o seu carinho e a sua atenção. Até mais.